Chegou a hora da pagada velhinha, pra pra jantar com aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário E eu te dei muita saúde e paz, e os anjos digam amém Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, e é do seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, e é do seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, e é do seu aniversário E eu te dei muita saúde e paz, e os anjos digam amém Daqui que você vai ter que calar, daqui, lá do lado dela Parabéns, 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 parabéns Olha, 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 olha athina Olha o nome dela Iracema 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 Vão bis questo ai de novo Eu também Eu também E é 100 anos, gente Handa, não, não Ela também é 100 anos Tchau!